Taísia vinha do município da Raposa e parou em um prédio comercial para se abrigar por conta da chuva Mal sabe o que iria acontecer Ela abriu o notebook para trabalhar, quando foi ameaçada por um homem que se identificou como proprietário de um estabelecimento comercial no prédio E não queria a presença dela no local Tá chovendo, olha o que esse homem tá fazendo Tá vendo? É uma fedorenta que tá... Foi completamente sem motivo, a gente tava se abrigando de uma chuva A gente tava se conduzindo ali pela avenida por uma moto, em uma moto E ele pediu para que a gente se retirasse sem nenhum motivo A gente em nenhum momento ofendeu a ele, em nenhum momento a gente o desrespeitou Ou cometeu algum ato que fosse... que prejudicasse ele ou o ambiente dele lá, a galeria no caso Taísia pediu ajuda para uma guarnição da polícia militar que passava pelo local Em seguida eles vieram aqui para a casa da mulher brasileira Onde foi registrado um boletim de ocorrência O caso foi caracterizado como crime de injúria Palavras de caráter ofensivo e bastante pessoal voltado para aquela pessoa O crime de injúria comum prevê pena de detenção de um a seis meses Pela situação, o homem ainda está sujeito a responder uma ação na esfera cível Por danos morais, além da esfera criminal Teríamos então um processo de natureza penal, um processo de natureza cível O penal busca a aplicação de uma pena criminal e o cível, no caso, a reparação indenizatória Meus pais até hoje ligam, preocupados Ai, eu fico um pouco... quando eu lembro é muito chocante, sabe? A gente estuda, a gente trabalha e ter que passar por uma situação como essa é muito difícil O mundo é muito podre